Estou tentando ao palco do Centro Cultural Pobre da Amazônia para realizar o momento surpreendente do amor, do relacionamento das engenharas, todas as pibiras, as caras fortes, como o seu tratamento. A menina está dormindo ali, a menina está dormindo ali, a menina está dormindo. Ei, mano, daqui fica duro, caralho. Tentei lançar de frente para cá. Atenção, macharada da Caipira! Vocês aceitam a mulherada com suas legítimas esposas? Não! Esse é o casamento coletivo da Caipira! Mulherada! Ou só tem mulher bonita? Vocês aceitam se casar com a macharada da Caipira? Não! Então, ex-decaro marido e mulher! É o casamento coletivo da Caipira! Simbora, vamos com o bag! Tá rouco, diabo! Já começou a rouco! Vamos com a minha autoria! Caipira, vai tudo e entretando! O coração de todos! Caipira, eu quero que você entretando! Olha o seu caréu, tem uma garganta! É o casamento coletivo da Caipira! Eu quero ver todos que verem! Mulher de você, não é que você entretando os carpiras! Caipira, prestem atenção no que eu vou dizer Tá mais do que provado que eu e você No amplo! Não olha o seu car мой do desertivo da Caipira! O que dinheiro? Eu quero ver todos que verem! É o casamento coletivo! Eu tô com a sua vida, eu tô com a sua vida E de mim, eu tô com a sua vida Eu salvo pra quadrilha, mas não é ver a mão Eu arroi desfazendo, mas não tem igual Com a minha perpia, eu só vencer Tá com a minha marca, não tem a cara E se passa, eu vou abaixo, eu tô aumentando Eu vou lembrar de um jeito que eu quero Sinta com a sua alegria A sua alegria, eu sou de Deus, eu sou de noite e dia Eu sou de Deus, eu sou de Deus Eu sou de Deus, eu sou de Deus Sinta com a sua alegria, eu sou de Deus Sinta com a sua alegria, fazendo alegria De todos os Estados Unidos agora De nada! Eu sou de Deus, eu sou de Deus Eu sou de Deus